Me tá, Zou, 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 Zou Zou, 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 Zou Me tá, Zou Me tá, Zou E aí, né com, né com Vou pro bailão do Mutua Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou pro bailão do mutua Vou pegar todas elas, mas não vou me apegar Vou socar, acertar, vou socar, acertar Desapeguei da reis na cota, eu vou empurrar Vou socar, acertar, vou socar, acertar Desapeguei da reis na cota, eu vou empurrar Tá entendendo nada, então para de palhaçada Todo mundo quer me namorar, mas quer pagar de namorada Tá entendendo nada, então para de palhaçada Todo mundo quer me namorar, mas quer pagar de namorada O que maravilha, piranha, tu é gostosa O que maravilha, piranha, tu é gostosa Hoje tu tá convidada pra mim, vai ser conhecida do pão Hoje tu tá convidada pra mim, vai ser conhecida do pão Toma, 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 toma O enquanto ela sento uma vez Ela fica apaixonada, mina fica assaiada Da mina fica assaiada Foi fã dela sempre uma vez Ela fica apaixonada, mina fica assaiada Da mina fica assaiada Da mina fica assaiada